Recortado Então, iniciando ele, lembrando que a batida da mão direita, inspirada no calango, de rota, de forma solta, a início. Aconselhamos a fazer com os dedos soltos, o dedo indicador de médio, de forma com as costas. Exagerando o movimento. Sobe com o molecar, desce com o indicador de médio. Sempre percussivo. Sobe com a mão esquerda. Então, a pergunta e a resposta. Sobe com o molecar, desce com o molecar. Sobe com o molecar, desce com o molecar. Sobe com o molecar, desce com o molecar. Sobe com o molecar. Sobe com o molecar.